Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Lodi e esse é o canal Arts by Natália Lodi. Se você não é inscrito por aqui, por favor se inscreve no canal, já deixa seu like e comenta quando você quiser. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, assim, porque, ó, é um unboxing, obviamente, né, vocês estão vendo aqui. E eu até esqueci de esconder meu endereço. Eu não vou contar o que é, eu vou abrir, mas vocês vão saber aí pelo título, né? A gente vai testar um lápis novo aqui. Eu particularmente não vi nenhuma resenha, não assisti vídeo nenhum pra não influenciar. E deixei pra que eu mesma tivesse as minhas opiniões. Então, bora lá a gente começar abrindo aqui. Comprei, obviamente, no Amazon, né? Foi em torno de 170 reais. 178, por aí. Tananã, tananã, está ao contrário. Só um segundo. Tadã! Ai, gente, eu quis ter minhas primeiras impressões aqui com vocês. Ai, como essa cadelinha da Dermont. Só que, assim, eu não tenho nenhum estojo, assim, com mais cores, né? Tenho só de 12 cores e tal. Esse aqui, no caso, vai ser, então, o maior que eu vou ter até o momento. Deixa eu ficar mais assim, ó, retinho pra vocês verem. Vamos, bora ver lá, né? As primeiras impressões, como é que é. Me parece ser... Tá dizendo que é for aspiring artists, ou seja, pra uso artístico. Mas, eu até achei que fosse escolar, né? De repente, uma linha escolar da Dermont. Por conta do valor, né? De 24 cores, assim, por exemplo, o Dermont Drawing, que eu gosto muito. Tem alguns avulsos aqui. Custa em torno de 300 reais, né? Um de 24 cores. Por isso que eu achei até que fosse linha escolar. Eu vou abrir aqui o plástico rapidamente. E daí, já volto pra falar com vocês. Ai, gente, eu achei que tava gravando. Olha, eu tabelei as cores já. Você pensa que eu achei que tava gravando? Eu fui me ajeitar aqui. Eu vou tabelar de novo ali no outro papel com vocês. Esse aqui é o papel canção. Ah, meu pai do céu. Sabe aquelas palhaçadas que às vezes a gente faz e não percebe? Ai, só fui perceber depois. Que me ligaram aqui. Eu fui olhar pro celular e vi que não tava gravando. Ai, nem sei até onde eu falei aqui. Se eu já falei alguma característica. Mas, ai, eu já até comparei com o Color Soft aqui. Meu Deus, que ódio de mim. Yellow Ocre aqui, tá? Eu vou comentar, fazer os comentários de novo aqui com vocês. Terra Cota. Deixa eu só terminar de colocar as cores. Terra Cota. Brown. Então, o que que eu tava falando e achei que tava gravando? Eu não sei até que parte que gravou. Ou até a partir de onde que eu, né? Que eu pausei o vídeo pra me ajeitar aqui. O Jesus Amado Burnt Umber. É quase um sépia essa cor aqui. O que que eu percebi? O que que eu notei aqui? É... Assim, ele não é tão amanteigado. Também não é tão seco. Ele se assemelha muito ao Super Soft da Faber. E também se assemelha muito ao Color Soft da própria Derwent. Esse aqui é black? É um preto azulado. Ué? Como assim, gente? Esse aqui é o black? Achei esse black bem azulado aqui, ó. Não sei se é a posição da luz aqui pra mim. Eu achei ele bem azulado. Ops! Erraram na... Na pigmentação, né? Fizeram um cinza bem escuro e botaram que era black. Mas ok. Esse aqui é o grey. E como eu tô no papel canson, obviamente ele vai agarrar mais aí tudo de pigmentação que o lápis tá proporcionando, né? Então, ele vai tá aí na sua... Ó, o branco obviamente não vai aparecer. Ele tá na sua maior pigmentação aqui, né? Eu tô fazendo uma pressão média com o lápis no papel. Ele é... Então, eu descobri que é de uso artístico porque... Ele tá escrito aqui, ó. Que é pra artistas aspirantes aqui, não... Em alguma das línguas aqui. For aspiring artists... Eu não sei... É difícil falar essa palavra. Artists. Ah! Para los artistas aspirantes. Aqui tá em alemão, eu não vou tentar. Aí, comparei aqui com o meu color soft. Desculpa aqui, ó. Tá refletindo isso daqui. Que é a minha luminária que tá aqui em cima. O color soft, ele vem escrito Professional Quality, né? Porém, eles colocaram as mesmas referências. Eu comecei a perceber isso por conta da cor... É... Lime Green. Que é justamente essa parte que eu achei que tava gravando. Não tá, né? Não sei nem se gravou na hora que eu mostrei o meu color soft. Tá? Mas eu acho que gravou falando que eu achei que a madeira desse daqui... É mais pesada. E a mina dele é a mais grossa. Tá? Mas é a mesma cor. Olha, Lime Green. Só que... Esse aqui de uso artístico... Para artistas aspirantes, como eles chamam... Não vem com o número. Vem só com o nome da cor. Tá? Mas a madeira é mais leve. E... Aí a mina sendo mais fininha... A gente tem até um pouquinho mais de precisão. Talvez quem já usa o profissional... De alguma das linhas da Dermont vai... De repente vai gostar desse daqui por conta da precisão. Porque todos os que eu tenho aqui... Eu tenho... O Inktense e tenho esse. Eles... Eles são bem grossos. Aí, ó... Na hora que você aponta... Você até acaba gastando mais. Porque eu só gosto de ponta assim... Longa e bem fininha. Só que... Quando ele é muito macio... Obviamente ele vai quebrando. Né? Vai quebrar na ponta e tal. Né? Né? E... É engraçado porque os estojos de 12 cores da... Da Dermont... Ele vem umas cores assim, né? Que... Eu, pelo menos, eu não entendo muito bem. Qual o critério de escolha das cores. Por exemplo... São dois estojos de 12 cores. Da Dermont. Mas não vem as mesmas referências de cor. Não sei qual o critério deles, né? Eu não sei o da... O Drawing, né? Como eu falei. Eu só tenho as cores avulsas. Eu tenho seis cores avulsas. Que vem numa embalagem de papel. Esses aqui são os únicos que eu tenho agora. Que vem na lata. Eu deixo até eles aqui à mão. Porque eu uso eles pra... Completar os degradês. Essas coisas. Eu tô procurando a tampa do osso. Tá aqui embaixo. Então... Pode ser que esse aqui... Por ter a mina... Mais fininha. Tipo assim do... Comparando aí com a mina fininha do Lira Groove. Lira Groove e o Stadler... É... Os Stadler. Tanto o Stadler seco. Do Design Journey. Que é aquele que eu tenho aqui de 72 cores. Quanto o aquarelável. Que... É o da caixa branca lá. Eu nunca sei dizer. Acho que é Norris. Eu não tenho o Cará, tá? Mas eu sei que eles têm essa característica da mina ser mais fininha. E você conseguir ter uma precisão melhor. Né? Ainda bem da Derwent. Uma coisa que eu vou até falar. Abre um parênteses aqui. Que eu gosto muito. Muito mesmo. Eu já ia pegar da Lira Rembrandt. Não sigo uma coerência, né? Tô tentando achar. Porque eu uso bastante aqui. Eu nem vou saber qual que é. Mas um desses aqui é o Blender da Derwent. Tá? Ou até mesmo os dois. Não tenho certeza. Porque um era da Prismacolor. Deixa eu ver. Tá tudo assim. Ah, não é. Da Prismacolor é esse aqui. Eles ficam todos no extensor de lápis. O meu Blender da Prismacolor. Já tem oito anos. E esses daqui são da Derwent. Eu até tenho um. Eu acho que eu tenho. Peraí. Eu acho que eu tenho um inteiro desse. Do Derwent. Tá em algum lugar aqui. Eu achei até que estava aqui. Enfim. Tem o Blender. Nossa, parênteses longo, né? Esse aqui é o Blender da Carandache também. Que foi se quebrando. Que ele é um giz, né? É um giz na minha mão. Se não for aquele retrátil, eles se quebram. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Não tenho maturidade pra usar giz sem quebrar a minha mão. Enfim. O que que eu reparei dessas características que eu fui falando aqui. Parecido. Muito parecido, assim, com a cor esbranquiçada do Super Soft. Eu vou até fazer um teste com uma cor qualquer aqui. Do Super Soft. Pra ver se realmente é isso que eu tô. Que eu tô percebendo. É... Deixa eu ver. É uma cor bem saturada pra gente comparar. Talvez... É porque não tem nenhum rosa chiclete aí, né? Vou pegar um salmão aqui, ó. Esse salmão aqui tá bem saturado. Dá pra ver que ele é esbranquiçado. Ó. Eu vou fazer aqui. É... Super Soft ele. Muito Super Soft. Olha como é que ele fica. Os dois são bem amanteigados. Olha como é que eles ficam super... Super, assim, iguais, né? Na finalização, né? Não é a mesma cor, obviamente. Mas... Eles ficam opacos, tá? É daquele tipo amanteigado que... Não... Que não reflete a luz. Então ele retém a luz pra ele, parece. E não... E fica, assim, mais esbranquiçado. É o que eu pude perceber. Mas, assim... Não veio nenhuma ponta quebrada. Tudo show. Tudo ok. Vou ver agora se... É fácil ou difícil de apontar. Eu acho que não vai ter mistério. Porque, né? Derrote não tem esse mistério aí. Vou testar ainda depois de tudo. Opa. Depois que a gente fizer aqui o teste no papel canson. Eu vou fazer no papel liso. Que daí a gente vai ver, né? Vou tabelar de novo. É... Eu até comentei sobre algumas cores, né? Mas como eu não gravou, né? Como eu achei que tava gravando aqui lindamente e não está. E... Aí quando a gente for fazer aqui... Não, acho que eu vou tabelar logo, né? Tô tabelando sem escrever o nome. Mas eu vou botar aqui no sulfite logo. Porque eu tô curiosa pra saber se esse aqui vai melhor com papel liso. Vou botar na horizontal aqui. Pra ficar mais fácil de... Vamos ver se vai ficar opaco também. Opaco que eu quero dizer a cor sem brilho. Vou começar ao contrário. Pra não ficar igual o outro, né? Esse aqui é white. Não vai aparecer nada. Talvez esses lápis, assim, artísticos e que são muito voltados pra livro de coloria. As marcas façam, assim, eles próprios também. Muito pra papel liso. Que é a grande maioria dos livros, né? Dificilmente a gente tem um livro com... Deixa eu chegar mais perto aqui. Dificilmente a gente tem um livro com papel, assim... É... Com um pouquinho de textura, né? Que eu acho bem mais agradável. Agora, sabe onde é que eu pintei de branco aqui? Pra não pintar aqui, ó. O branco tá aqui. Pra eu fazer aqui a sequência. Ó. Vai bem no papel liso, tá? Quem gosta. Não sei ali no degradê quantas camadas a gente vai conseguir fazer. Mas ele vai bem aqui. Como o Super Soft também, né? Como ele tem uma característica bem igual. Agora pode fazer de mais cores, né? Dervante. Não precisa ser 24. Eu acho que tem de 12 cores também. Outro que eu tenho muita curiosidade... Outro Dervante que eu tenho muita curiosidade de experimentar é aquele Chroma Flow. Que eu acho que é um tigre na capa. Se eu não me engano. Ele é meio holográfico, assim. Eu acho. Ou o Black, que eu achei que é bem azulado. Olha como é que ele fica. Ele é mais cinza. Olha. Esse aqui não é Black, não, gente. Esse aqui... Dervante deu uma... Deu uma bobeada com esse aqui, hein? O moço que botou ali o pigmento na máquina pra fazer a mina. Não acertou muito aí na medida, não, hein? Esse aqui não tá muito preto, não. Não sei que tu faz um montão de camada. Mas eu achei que pareceu muito mais com cor grafite. Bom. Não sei. Na minha opinião aqui. Pode ser que na câmera esteja preto. Mas aqui, né? Que é o que mais importa. Porque a gente tá vendo aqui sem ser em alguma tela. Eu achei bem azulado. Burnt Umber. Pega bem, viu? Pega bem em papel liso. Mas, como sempre, eu acho que vai muito... Ah, ele começa a fazer aquele barulhinho de... Como se já tivesse saturado rapidamente, né? O papel. Mas olha como é que fica melhor. As cores... Ainda assim, ainda que elas sejam um pouco opacas, que nem o Super Soft, Elas ficam melhores no canson. Eu sempre acho que fica melhor. Porque ele retém muito mais a cor. Esse aqui é o brown. Eu vou fazer o contrário, né? Porque já que não gravou a parte que eu tabelei, Então... Eu tô aqui de castigo tabelando tudo de novo. Assim, vou dizer que vale a pena. Vale, porque a qualidade da Derwent é sempre muito boa. As cores são diferentes. Não são aquelas que todo mundo copia da Faber, né? Que tem aquelas cores que a gente conhece desde a infância, Que vem em todas as caixas. Não, não é. Assim, são cores diferentes, tá? Assim, se for ver pela gama de cores, Somar com o material que você já tem, Ele veio pra somar. Eu acho que... Eu gostei, né? Sou suspeita, como eu falei. Eu sou cadelinha da Derwent. Eu quero ainda experimentar as outras linhas deles Na medida do possível. Mas eu gostei. Eu gostei bastante desse lápis aqui. Terra corta. Eu só não gostei. A única característica que eu não gostei É... Essa de... Ficar a cor esbranquiçada. Mas ok. Quem já lida com o Super Soft Não vai... Não vai ligar pra isso. Yellow ocre. Quem tem aí as outras caixas Vai perceber que são as mesmas cores, né? Como eu falei, Eles usam a mesma referência. Gente, isso aqui não é preto. Eu não consigo me conformar Que isso aqui Uma marca tão antiga dessas Colocar a cor preta desse jeito. Igual um grafite. Um cinza azulado. Esse aqui é aquele Olive Green. Engraçado. Esse Olive Green Nesse papel aqui Eu achei que ficou mais claro ainda. Falando que os lápis Se comportam diferente Em cada papel Eles funcionam de um jeito. Lime Green É o verde lima Verde limão Como se fosse assim Ah, essa aqui é uma das cores Que eu mais gosto Porque ela Vai bem na mistura Com amarelo Vai bem na mistura Com verde Você consegue passar Por cima do azul E fica todo mundo feliz Não transforma em cor neutra Que eu quero dizer Esse aqui é o Light Green Vou colocar aqui do lado Ah, uma característica Que eu percebi É que os tons de verde E os Os tons de verde E os tons De cores quentes Eles são Mais pigmentados Eles pigmentam melhor no papel Esse aqui é o Dark Green Eles pigmentam melhor no papel Assim, com menos esforço Precisando prensar menos A mão Ah, e nessa cor aqui Eu lembro que Quando eu tava tabelando Aqui no outro Né, que é essa daqui Eu afetei Gente, que cor linda Que cor linda essa daqui Pelo amor de Deus Eu nunca Eu não vi Eu acho que nem Nem em estojo de tom pastel Eu não vi essa cor aqui É o Sea Green Verde água Como se fosse assim A tradução Essa cor é linda demais Essas cores pastel, gente São a coisa mais versátil Que tem Pra gente misturar Ligar uma cor na outra Fazer as transições Transação É coisa bancária, né? Light Blue É, como eu bem Bem como eu percebi Eu achei as cores azuis Pode ser impressão minha Mas eu achei mais secas Mais difíceis de pigmentar Não mais secas Mais difíceis de pigmentar Esse aqui foi esse Que é meio Puxado por lavanda Esse aqui é Blue Como se fosse um azul céu Ó, tô fazendo mais força Pra conseguir tirar Essa pigmentação toda aqui Fazendo mais Fazendo mais força Mas nada que Que vá assim Nossa, vai doer minha mão Por causa disso Não Até porque eles têm O corpo redondo Né? Também nem falei disso Eu acho que Ah, sei lá Tem características Que eu não Não acho relevante Mas eles têm corpo redondo Então é daqueles Que você botar na mesa Se for uma prancheta inclinada Ele vai cair no chão Né? Mas eu particularmente Prefiro lápis redondo Que não dói tanto a mão Na hora de colorir Dark Blue Como se fosse azul marinho Eu gostei bastante Da espessura da mina Normalmente você consegue Fazer uma coisa mais precisa Não sei se eu gravei falando Na primeira ou na segunda vez Que a mina precisa Você consegue Alcançar áreas Menorezinhas do degradê Você consegue preencher Às vezes Algumas partes assim Que às vezes A mina mais macia Ou mais amanteigada Não consegue cobrir Algumas áreas Você consegue Com a mina mais fina E mais Um pouquinho mais seca Esse aqui é ultramarine Parece até a mesma cor do outro Será se eu repetir? Não Não é porque Aqui ele ficou São dois tons parecidos mesmo São bem parecidos Mas é que nesse papel Ele não Ele ficou um pouco mais claro Do que no outro Agora eu vou pro purple Já até decorei Porque eles não botaram Aqueles nomes esquisitos De esmalte Eles colocaram Nome de lápis Nome da cor mesmo Ó como é que o roxo É bem mais Ele até esfarela um pouco Achei até mais macio Mas É isso Isso é uso artístico Mas a gente usa Pra coisa profissional Ninguém Precisa ter preconceito Com isso Bright pink Esse aqui é quase Pra um É um rosa chiclete É um rosa chiclete Eu vou Já que eu peguei Esse rosa aqui Eu vou pegar Um rosa chiclete Aqui do super soft Levemente parecido São tons Quase semelhantes Porém o super soft Aqui Até o design dele Né Coisa Parece Se parece Olha aqui O que que aconteceu Com os meus Super soft Sumiram os nomes Tá só no relevo Aqui ó Por isso que eu falei Que quando eu peguei O primeiro lápis Aqui Não sei se gravou Essa parte Eu não lembro Qual foi a cor Que o nome Já tava começando A ficar apagadinho Foi esse aqui Foi o olive green Ó Pode ser que aconteça A mesma coisa Né Não tenho certeza Mas a letra E Já veio apagadinha Então pode ser Que o futuro dele Seja assim Igual o meu super soft Vamos ver aqui A semelhança de cor Tá Vou botar aqui em cima Que é papel liso Né É Mas aí também Eu peguei uma cor muito clara Né O super soft Ainda vai um pouco melhor No papel liso Do que Esse Da Derwent Né Vai Vai muito melhor Esse Ih Já ia botar Na caixa do outro Ai Jesus Deixa eu riscar aqui Pra gente saber Que ele é do Que ele é do super soft Não é do Derwent Então esse aqui É o bright pink Esse aqui Acho que é deep red Deep red Isso mesmo Tá embaçando a câmera Deep red Eu vou ter que apontar Pra gente fazer o degradê Mas é praticamente Um magenta Esse aqui Praticamente Um magenta É Com certeza As cores rosa Vermelho Amarelo Laranja São mais pigmentadas Do que as azuis Só que eu achei Mais difícil de pigmentar No papel Rose Que na verdade É um salmão Bem alaranjado E bem bonito Eu gostei dessa cor Achei também Que é uma cor bem versátil Mas é praticamente Laranja clara Da Faber Red Mas olha como é que são Tão opacas Quanto super soft Elas não tem Aquele Aquela saturação Aquele brilho Parece que tu passou Lápis branco Por cima Orange Então o orange É bem parecido Com aquele dali Mas ele é mais amarelado Laranja mais amarelado Estamos acabando Então vai faltar só duas cores Cadmium Cadmium Yellow Tá bom da derva A gente fazer outras cores Já né Tá bom Já gostei Já gostei Já tá aprovado Passou pelo selo Natália de De qualidade Tiramos aí A nota de conceito B Somente Por conta mesmo Esse aqui é o Acid Yellow 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 ácido Amarelo ácido É o amarelo pastel Não deixa de ser Apenas Dei o conceito B Do selo Natália De qualidade Para lápis de cores Porque É As cores Ficam mais Ficam opacas Igual do Super Soft Né E Ainda assim Eu quero de mais cores Achei ele levinho Achei confortável de usar É Estão aí se aproximando De uma linha escolar Em relação aos valores É Aqui ó Papel Canson Esse daqui é o papel Canson Que é levemente texturizado E esse aqui é um papel super liso Que é o Sul Fit Olha como é que A pigmentação fica diferente Eu vou tirar essa lata daqui Botar para o outro lado Tá Para ficar mais perto da luz aqui Ó Como é que no Canson Eu tenho que virar ao contrário Para ficar na mesma ordem Aqui Acho que eu tenho que citar a câmera Né Natália Oxe Que eu não me entendo Com esse enquadramento aqui Oxe Ó Canson Então esse aqui Esse aqui é o Sul Fit Tá Só troquei de lado Aqui Papel liso Texturizado Ó como é que texturizado Chama mais a cor para ele Né Segura mais o pigmento E se você vier até com esfuminho aqui Quando o lápis é mais Daquele que solta pó Você consegue até esfumar com esfuminho Né Esfumar com esfuminho Agora a gente vai fazer uns decredezinhos aqui Aleatórios Só para a gente Testar aí como é que fica Para passar de uma cor para outra E etc Ah Comecei a apontar eles aqui Ó No apontadorzinho da Easy Office De uma univela Vamos fazer as pontinhas longas aqui Do jeito que eu gosto E Achei a madeira Ok Boa de apontar Levezinha O mínimo que um lápis tem que ter Né A madeira fácil de apontar É o mínimo que tem que ter Ainda mais na mão de Se for usar aí para criança Talvez Né Tem que ser uma madeira boa de apontar Senão acaba até machucando a mão de criança Pelo amor de Deus Ó Todas elas são iguais Né Isso daí realmente Diferente de uma característica do Super Soft da Faber Né A gente sabe que a madeira da Faber Bobear até vem rachando Eu vou terminar de apontar os lápis aqui Vou pausar rapidinho E vou voltar a gravar depois E não vou ficar falando sozinha aqui Igual o que eu fiz ainda agora Vou só pausar para eu não ficar aqui né Porque demora um pouquinho para apontar E daí eu já volto para fazer o degradê Para vocês vai ser só um segundinho Estar lá de dedo Mas para mim aqui vai demorar um pouquinho Prontinho Apontei todos os lápis aqui Tinha um que quebrou a ponta Né Esse azul claro aqui Quebrou a ponta Paciência Eu vou até colocar aqui ó Que esse aqui é um Super Soft Faber Né Para Claro aí Quem de repente vai pular o vídeo Depois não vai Não vai entender nada Super Soft Escrevi Faber Castelo Escrevi Faber Castelo Eu vou só tirar uma Mais uma provinha aqui Pegar o Colo Soft Aproveitar que está fácil Fazer um testezinho aqui Para ver como é que funciona A cor no papel Deixa eu pegar aqui Uma cor que também tenha Nesse Nessa caixa Deixa eu ver né Porque as cores Ó o Red Vamos ver o Red Aqui no Canção Esse aqui é o do Colo Soft Ó já está com o nome apagado Colo Soft Olha como é que ele também é ó Opaco É como se eles tivessem Transferido Ai Ó falei que ele quebra fácil Aponto Ó o outro não quebrou Nenhuma vez É como se eles tivessem Feito o Colo Soft Para escolar É o Derwent Academy Né Você vê que é a mesma cor ó Esse aqui é um pouquinho Mais escuro Né Esse aqui é um pouquinho De nada Quase que nada Mais escuro Deixa eu fazer aqui do ladinho Ó do Red No papel liso Vou tirar daqui Vou fazer aqui Para a gente ver Ele é um pouquinho mais Escuro Mas aí é o tom do pigmento Não é A pigmentação não É só o tom do pigmento dele Que é mais escuro Não é porque é mais saturado É só porque é mais escuro Mas ele também fica esbranquiçado Ó Mesma coisa do Mesma coisa do Super Soft Mesma coisa Então Minha conclusão aqui Antes de fazer degradê É que ele é muito parecido Com a linha Colo Soft Quem já tem Vai achar aí Semelhante também Eu nem tinha Percebido ainda Que esse Colo Soft Também fica esbranquiçado Igual O Super Soft Da Faber Mas Tá aí Ficam os testes Deixa eu só escrever aqui Color É porque É porque É porque em inglês Né Esse lápis Aí é Color Color Soft Ai meu Deus Como aí Color Soft Falta um R aqui Ô Jesus É o Color 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 Soft Da Derwent Aqui também Essa proposta Essa proposta De uso artístico Escolar Dependendo aí De quanto que Quanto que os pais Querem investir Para os filhos Para a escola Com lápis de cor Porque eu acho Que é até equivalente Né Claro que Por ser importado No fabricar No Brasil O Derwent Sai bem mais caro Né O de 24 cores Aqui do Do Faber Eu já nem sei Quanto que tá mais Porque subiu tanto Né Mas acredito Que esteja em torno De uns 70 reais Por aí Então fica bem mais barato Claro Porque é produzido No Brasil Né Vou começar O degradê Pelo É Pelo papel liso Tá Que eu sei que Muita gente gosta Não sei o que Fazer lá e cá Fazer um aqui Um lá Um aqui Um lá Tá É Com as mesmas cores Para a gente poder Comparar Mais certinho Vou chegar Mais perto Aqui Deixar aqui Na vertical Tá Esse é o sulfite Vamos lá Escolher as cores Vou fazer um degradêzinho De três cores Assim Para não ficar muito Demorado E nem muito difícil De fazer Eu vou pegar Esse rose aqui E Deixa eu ver Que eu não anotei O nome das cores O rose E o Sea green Uma cor quente Uma cor fria Vamos ver Como é que vai ficar isso Só que uma é mais É Mais pigmentada Mais saturada Do que a outra Eu vou fazer Esse aqui em cima Eu tinha que ter feito As barrinhas na vertical Que é mais fácil Para mim Opa Pontinha quebrada Que delícia Não vi na hora Que eu apontei Já começamos bem A ponta quebrada Mas tipo assim Que tirou lá da raiz Sabe Ai que delícia Que é isso Tomara que não esteja A mina quebrada dentro Ó Quebrou de um jeito Que está até branco Até a parte de dentro Que fica preso Na madeira Ai Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer um degradê Ele vai bem Papel liso Tá Vai bem Papel liso Assim como Super soft Aqui ele vai ficar Bem clarinho Que o papel liso Já sabe como é Eu vou deitar o papel Assim Fica mais fácil Mais rápido De fazer o degradê Fazer uma passagem De duas cores Aqui eu falei Que ia fazer de três Acabei pegando duas cores Coerência está ótima Aqui Deixei ele esfumado Lá Facilzinho de usar Assim Achei fácil Fiquei chateada Só de ter duas cores Que na hora de apontar A ponta quebrou Acho que pode ser Mais resistente A mina Então eu mantenho Aí no meu conceito B De nota De selo de qualidade Mantenho No meu conceito B Né Fih Né Fih Pode ser mais resistente Até porque a criança Deixa cair mais o lápis No chão Ai meu Deus Não sei se eu estava Dentro da câmera Embaçou também Desculpa gente Estou toda Estou toda É o calor aqui Que torra meus neurônios Essa cor Que vai ficar bem clarinha No papel liso Ela vai clara Agora que a gente vai ver Se vai misturar Se não vai Provavelmente vai Porque se ele tem Características parecidas Com a linha Color Soft Ele com certeza Com certeza Vai se misturar bem A cor clara É mais difícil Você Saber se misturou Não né Mas aqui Eu gostei Ficou Show Ficou fácil Degradei papel liso Naturalmente É É mais fácil Mas fica Menos pigmentado Como eu já falei Algumas vezes Mas eu gostei Dessa Combinaçãozinha aqui Ai gente Estou com dor no coração Ainda De ter quebrado A ponta Daquele dali Ai que palhaçada Isso né Palhaçada Vamos pegar um tom De verde aqui Mais escuro Dark green Eu já vou passar Ali pro outro papel Tá Deixa só Então fazer De repente Completar essas Três barrinhas Aqui E daí a gente passa Pro outro papel Dark green Com Vou pegar um azul Pra ficar duas cores frias E vou pegar um Um limãozinho Desse aqui É limão É Lime green Vou pegar esses três aqui Tá Então dark green Light blue Lime green Lime green Não sei Se é assim que pronuncia Se tá certo Começar com a cor mais escura Ai meu Deus Toma que eu não tenha Mais nenhuma Com a coisa quebrada Dentro Ó Bem Bem mais pigmentado Os verdes Você percebe Logo Eu achei fácil De fazer o degradê É fácil Desfumar a cor Eu não tenho Muita opinião No papel liso Porque não é o papel Que eu uso Naturalmente Não é Não é Só pra desenhar mesmo E não pra colorir Papel liso É papel de usar Pra mim Com caneta Nenquim Pra fazer rascunho De ilustração Pra depois Ir lá Pro desenho digital Pra transformar em vetor E todo aquele processo Lá Da criação Do Das ilustrações Achei muito fácil De usar Esse lápis Muito fácil Muito fácil Mesmo Não sei assim Quando for colocar Trezentos mil tons Que eu boto Nossa Já estou saindo Da câmera de novo Eu não tenho jeito Não Fico saindo Do enquadramento Querendo fugir Da câmera Ele não é Daqueles Que esfarela Tanto Fiquei chateada Com Dois lápis Estarem aí Quebrarem a ponta Na hora que Eu fiz Que eu apontei Ele Usei o dark green Agora eu vou Pro light blue Botar o azul No meio Porque a outra cor Ele é muito mais clara Vamos ver se ele vai Se misturar aqui No meio Eu vou fazer com a mão Levinha aqui Segurar bem longe Da ponta Pra ver Como é que vai ficar Isso aí Papel liso É bom pra economizar Blender Ou então Quando você quer Fazer um colorido Bem rápido Assim Você não quer Não quer assim Ousar muito Nas cores Quer fazer uma coisa Mais Tá Mais assim Mais tá Mais ok E não assim Tipo Uau Minha opinião Minha opinião Cada um tem a tua Cada um sabe Em que papel Sente mais conforto Eu gosto De misturar Sempre muitas cores Então Se mistura Se mistura bem Se mistura bem Não fique embatumando Você não vê As duas cores Você vê a mistura Eu que gosto De misturar Muita cor Eu fico assim Tá Não fico animada Sabe Pra pintar com papel liso Primeira vez que eu usei Opaline Meu Deus do céu Cheguei até a mãe Do fabricante Porque eu não conseguia Fazer o que eu queria Quando eu queria mudar a cor E colocar mais a camada Não aceitava Ai gente Olha Vamos passar por cima Do azul Você vai misturar Mistura bem Gente Excelente característica Ele mistura Muito bem Muito 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 mesmo Estamos no papel liso Então Não sabemos ainda No textura Gente Que coisa Pra sair do foco Acho que é porque o lápis Passa perto do Deixa eu só reforçar o azul Aqui no meio Depois a gente vai usar As mesmas cores Ali no No outro Reforçar o azul Aqui Ele vai bem Em movimentos circulares Tá Eu percebi Se você fazer Ele não vai e vem Ele não fica Ele cria degrau de cor Vou até passar um pouquinho Em cima do verde Ver o que vai acontecer Ele mistura Ele não é daquele Que vai embatumando Não Viu Mistura bem Aprovadíssimo Pra misturar cores Isso aí foi uma coisa Que me deixou aqui Felicíssima Felicíssima A questão da Mistura das cores Eu vou pegar um Deixa eu ver como é que tá Esse tom aqui De Vou pegar aqui Esse marrom clarinho Deixa eu fazer uma certa Aqui né Qual é a cor Acho que é o terracota Ou é o brown Ou é o terracota Acho que é o terracota Bom Deve ser né Que o outro é mais escuro Vou pegar o terracota O purple E Vou pegar uma cor mais clara Né Que esses aqui já são bem escuros Vou pegar esse primeiro Essa primeira cor aqui Acid yellow Acid yellow Ah deixa eu passar o branco aqui Por cima de uma cor aleatória Pra ver como é que vai O que que vai fazer Deixa eu ver aqui Ele arrasta a cor Viu Então também Aqui ó Como é que arrasta a cor Gente Ele é muito bom Pra passar um por cima do outro Eles se entendem né Não fica criando gruminhos Passando milhões de camadas aqui E eles estão se entendendo Eles não estão reclamando Então Show 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 Bora então Aqui Purple Terracota Acid yellow Deixa eu afastar um pouco Porque toda hora eu saio aqui do foco Toda hora eu saio da câmera Tirei os lápis do estojo Porque depois a gente vai usar Fazer a mesma misturinha no cansono Aí assim Sabe que a mina Quando é Bem fininha A gente sabe que ela demora Mais a preencher Então tem que ter um pouquinho Mais de paciência Porém Ela deixa uma superfície Mais pra lisinha Assim Ah não Não acredito Bichinho de luz É porque tá muito calor É claro Vai ficar passando na frente da câmera Gravando o final da tarde Aí vai vir bichinho de luz Né não Cadê a fridinha Pra comer os bichinhos de luz Deixa eu fazer aqui A camada com o lápis deitado Pra preencher mais rápido E eu não tô com ventilador forte Pra não fazer muito barulho No áudio aqui Ó Não vou passar a camada forte não Vou passar só assim Mas Ó Ainda assim Eu fazendo levinho Ele pigmenta super Ó Você vai Se você for comprar Tipo assim Ah Não vai me fazer falta Quero investir Não sei o que Lá 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 Mas também não quero gastar muito Quero conhecer a derrante Esse aqui Não é um lápis Pra conhecer a derrante Tá Porque a maioria Das outras linhas É profissional É outra coisa Totalmente diferente Dos outros derrantes Que tem Tá Esse aqui É uma linha Mais pra escolar Deles Agora Ah Eu quero conhecer Quero investir no derrante Profissional Vai no Colorsoft Que é esse da caixinha do urso Ali que eu mostrei já Vai no Colorsoft Quer conhecer um aquarelável Vai no Winktense O Winktense Eu acho que Quebra um pouco demais A ponta Ele é macio demais Assim Não chega a ser Um mondeluz Da Coenor Aquele dali esfarela Se você respirar Em cima dele Ele esfarela Não chega a ser isso Mas Ele é super pigmentado Ele é bom pra pegar O pigmento Na ponta do lápis Isso aí com certeza A pigmentação do Derwent Eu acho sensacional Isso aí É inquestionável Agora eu peguei o Terracota Inquestionável A pigmentação deles É assim É excelente É excelente Agora Se quiser mesclar O Colorsoft Com esse aqui Com o Academy Vai muito bem São as mesmas cores Tem as mesmas características Porém A mina desse daqui É pra uma coisa De mais precisão Não sei quanto A resistência à luz Resistência ao tempo Né Se vai ficando opaco Não sei Né Não tem como a gente saber agora Só depois de um tempo Não sei quanto resistência Vou reforçar aqui o roxo Mas Eu gostei muito Da mistura de cores Principalmente Foi um ponto Super positivo Mistura de cores Muito fácil de fazer Muito, muito fácil Degrade fácil de fazer Isso assim É no papel liso, tá Nem cheguei no meu cançãozinho Meu cançãozinho querido ainda De repente ele vai bem Vai melhor no papel liso Do que no canção, né Vamos ver Agora eu vou usar Um ácido yellow Que ele é bem clarinho E praticamente Um amarelo pastel Ele vai dar uma Ele vai Vai acender o terracota Vai puxar ele Pra uma cor mais quente Ó, ficou bonito, hein Ó, vou levar até o final Como se eu fosse Mesclar as cores, tá Eu faço muito isso aqui Eu deixo a cor A cor mais clara Pro final Mais a cor pastel Assim Pra poder mesclar Gostei muito Gostei muito 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 Já quero Mas é assim Pro meu uso Meu uso aqui Que é pra misturar Um montão de cor Fazer aquele degradê doido De milhões de cores Num espacinho pequeno Né Que é a minha característica aqui Eu não vou preencher Esse pedaço aqui Senão vai ficar um vídeo Muito longo Eu tinha desenhado Só pra deixar meio que Uma ficha pronta Mas Eu acho que vai ficar muito Vídeo muito longo Né Depois a gente faz aí Outros testes com esse lápis Em outros papéis Então Vou preencher aqui, ó No papel com som Vou deixar deitadinho também Foca a câmera Ô, Jesus Vou fazer aqui na mesma ordem Pra gente poder comparar Então Vou pegar o Rose Rose Vamos ver aqui Como é que é o degradê No papel texturizado Aí talvez Achem um pouco mais difícil De fazer E de esfumar a cor Porque você tem aí As lombadinhas da textura Do papel Aí vai dizer assim Ah, mas é difícil De polir o degradê Tem que ficar preençando Lápis no papel Né, né, né Mas O resultado Fica melhor Por causa De ele coletar mais As cores O pigmento Do papel Ele segura mais O pigmento Porém Eu percebi aqui Que ele vai funcionar melhor Já tô até vendo aqui Com uma cor Um degradê de uma cor só Que ele vai fazer gruminhos Se eu for unir Se eu for misturar Muitas cores no papel Com textura Ele tem que tomar muito cuidado Porque ele vai fazer gruminhos No papel Com certeza Uma cor só aqui Ele já começou a querer fazer Umas bolinhas Esse aqui é o sea green Então Tem que tomar cuidado Não digo com as cores mais claras Mas esses que são Esses que eu disse assim Ah, os tons Que são mais pigmentados, né Que são os laranjas Amarelo Verde Tem que tomar um pouco de cuidado No papel texturizado Fazer camadas bem leves Né Você vê como é que O papel texturizado É um pouquinho mais difícil Porque ele segura muito o pigmento Então naturalmente Vai ser mais difícil Você esfumar Você esfumar a cor Uma cor sobre a outra E tal Mas É só ter um pouquinho de paciência Que o resultado Sempre fica muito bonito Fica mais pigmentado, né Mas assim Vou dizer Funcionou muito bem No papel liso Não misturei Aquelas milhões de cores Que eu costumo misturar Mas eu achei que ele Na hora de misturar Mas acho que aqui não Aqui com a cor clara em cima Se fosse algum outro lápis Por exemplo Tris Vibes Já ia estar cheio de gruminho Aqui Não ia estar deixando misturar O Como é que é o nome? Álboras Durre também Era Fab Olha, tá deixando misturar aqui Tá deixando Tô botando pressão máxima aqui Não a ponto de quebrar a ponta do lápis Mas tô fazendo uma pressão Aqui no papel, ó Não fez gruminho, não Hum É porque começou a fazer um gruminho Eu achei que ia fazer Mas não fez, não Show de bola Eu devia ter avançado Um pouquinho menos Com a cor Com essa cor É, coral Um pouquinho menos E fica bom Agora É o verde O verde azul E o outro, né E o verde claro Dark green E dark green Talvez eu deveria até começar Fazendo uma basezinha Com a cor mais clara Quem sabe Porque eu acabo avançando Muito sempre com a Com a cor escura Fazer camada bem levinha Pra não ficar marcado Porque o papel texturizado é assim Encostou o lápis no papel Ele já tá pegando pigmento Ele vai tirar tudo De pigmento que ele tiver Que ele tiver pra oferecer Gente, eu tô suando aqui Tá vendo? Tá ruim gravar vídeo Nesse calor Mesmo com o ventilador em cima Eu não posso ligar o ventilador forte E... Mas enfim Tô aqui sentada na pontinha da cadeira Pra não encostar, né Só faz mais calor E a luz fica em cima de mim Aí Em cima do celular Em cima da minha cara Em cima do papel Aí acaba que Que fica mais quente, né Mesmo que seja uma luz de LED Vou reforçar só aqui No cantinho Não tô pressionando Tô fazendo Levezinho só Tô só depositando pigmento Agora que eu tô pressionando Um pouco mais Mas vou dissolvendo a cor Aqui pro meio Antes de botar o azul Dissolvendo aqui pro meio Tá Agora eu vou vim com o azul Depois a gente vê Se vai reforçar o verde Então esse aqui é o light blue Essas cores no meio Eu acho que são as mais difíceis de fazer Quando você vai misturar Aqui no meio Que você vai pegar É A cor que vem daqui Da outra ponta Com a cor que vem daqui Dessa ponta Aí essa cor aqui do meio Que dá conta de Fazer a transição Para as outras duas Ó Eu vou misturar Misturar mesmo aqui Porque tá me dando margem Para misturar, tá Então eu vou misturar Esse azul com o verde Aí pra cá Eu vou esfumando a cor Pra vir com o outro Amarelo Amarelo? Não É verde-limão, né Lime green É verde-limão Ó Pra não ficar com essa cara De Kimbato Mô Eu vou pressionar mais aqui Vou prensar Papel A cor Conforme você vai Adicionando camadas Vai ficando mais fácil Você não É Não deixar as marcas de lápis Claro, né Você vai cobrindo aí A parte branca do papel Mas aí aqui, ó Esse verde Em vez de misturar Ele vai acentuar Essa marca que eu deixei aqui Aí depois a gente acerta Com uma camada Bem levinha de azul Ó Vou deixar misturar aqui No meio Pra ver o que vai acontecer Estamos em fases de testes Fases De testes Ó Consegui fazer Sem Embatumar Misturei quase que Três folhos ali no meio Vou ainda colocar Mais um pouquinho de azul Aqui no meio Pra reforçar Esse azul Deixa eu só Enforçar aqui Que a dona Fredinha Entrou aqui Aí eu tô vendo Que ela tá fazendo No chão Ó Não embatumou Tá? Dá pra gente misturar Sem embatumar Eu vou só diminuir Essa Que marcou mais Aqui onde eu parei Com azul Isso aqui É que eu ainda Não tenho muita Essa parte Sempre tem aquelas Partezinhas que a gente Erra no degradê, né? E essa parte aqui, ó Eu acho que é a mais difícil Você passa de uma cor média Pra uma cor super clara Eu acho muito difícil De esfumar Sempre fica marcado Assim, como se estivesse Acentuando Mas olha Eu passei um montão De camada E ele vai aceitando camada E vai aceitando camada Se eu quisesse Talvez modificar Essa cor aqui do meio Colocar Um roxo Sei lá Um lilás aqui E fosse Botando camada Camada, camada Ele ia aceitando Ó Ele vai aceitando camada Até a hora que você cansar De esfacudir o lápis Até a hora que eu Rebolar com o lápis Aí Vai até E essa é A vantagem Do papel com textura Você vai poder Modificar a cor Se você quiser Adorei essa mistura aqui, ó Adorei Vou guardar lá Da minha cabeça Vou guardar aqui no vídeo Vamos então Para a última Misturinha Deixa eu tirar Esse lápis aqui Para não correr o risco De cair da mesa Vamos então Começar com o rosto Só tirar um pouquinho Do pó Foca a câmera Então Vamos aí Começar com o rosto Vou segurar um pouco Mais longe da ponta Porque essa cor É ultra escura E eu acabo avançando Sempre com a cor mais escura Além da ponta Ó Vou fazer camada Super leve Vamos ver Vamos ver Se me facilita um pouco Porque eu tô Tô achando muito difícil Essa coisa de avançar Muito com a cor escura Aí fica tudo Ó Dá pra fazer a camada Bem levinha Quase imperceptível Quase imperceptível Vou fazer assim Para ficar mais fácil Fazer o degradê Porque Acaba que a cor mais clara Agora Essa aqui é a acid yellow Acaba que ela marca muito Onde eu parei Com a outra cor Eu vou até prensar Mais aqui Opa Se prensar muito Obviamente Vai começar a quebrar Vou até prensar Um pouco mais Porque Fica mais fácil Fazer a transição De cor aqui Vou voltar Com a mesma ordem De cores aqui Com o rosto primeiro A gente Pigmentando mais Esse degradê Como ele tem a mina Bem fininho Tem que ter paciência Porque ele vai preenchendo Bem devagar Eu até achei estranho Essa mina Ser super fininha Assim Sendo ele Para uma função Mais escolar Talvez eles façam isso Para que a madeira Seja uma madeira Mais Mais barata Apesar de que Eu não achei Assim Ele é mais barato Que as outras linhas De lápis deles Mas não é nada Assim tão acessível Não Pela qualidade Poderia ser mais barato Mas aí Tem o dólar Tem tudo isso Que encarece As impostas Essa coisa toda Deixar preparado Aqui para vir Com o terracota Ai gente Eu não estou anotando As cores Não estou parando Para anotar Essas coisas Demoram muito E fica Fica chato Até para mim Para gravar Para editar Para fazer tudo Para quem assiste Não prenssei totalmente Ainda tem Ainda tem como Polir mais Esse degradê Aqui Vamos aqui Com o terracota No meio Essa cor Aqui eu acho A mais difícil De botar Quando você já Fez as outras duas Às vezes É um pouquinho Mais fácil Porque você sabe Que é só prensar Mas aí Para finalizar Essa terracota Aqui A gente Toma Cuidadinho Porque essa outra Cor é muito Clara Depois eu vou Vendo com o amarelo Aqui De novo Para prensar Esse marrom Quando vem Para a cor escura E a cor É mais intermediária Em relação A última lá Que a gente usou A gente pode Vim prensando Já Mas Por cima Do amarelo Não Que aí Vai marcar Se você for Girando o lápis Assim Aí você vai Pegando as pontas Mais fininhas Da mina Eu gostei Eu gostei Gostei muito De misturar De misturar Esse lápis Muito mesmo Nesses degradês Assim que eu faço Com mistura Eu vou colorir Alguma ilustração Com ele Talvez eu Mas se eu concluir Alguma que eu já estou fazendo Porque tem Milhões em andamento E eu não termino Não estou conseguindo Terminar nada Aí fica tudo em andamento E eu não consigo postar nada Não tem nada concluído O terracota acabou Depois estando muito pigmento E sumiu aqui o rosto Você vê como ele vai misturando Ele vai misturando Vai misturando Mistura infinita Nem sei até quantas camadas ele vai Porque eu nem fui até o limite dele Claro que pra cada tipo de papel Ele vai Ele vai exportar mais camadas Mas Aí depende também Se o lápis vai batumar ou não Percebi que ele vai Botando camada em cima Vai botando Vai botando Se você mudar a direção Que você está colorindo Ao invés de fazer assim Não vai e vem Se você começar a fazer Em outra direção Ele vai preenchendo Mais áreas assim Que às vezes antes Você não passou Porque estava colorindo Em outro sentido Acho que está bom Está bom para a gente Fazer a comparação Com os dois tipos de papel Olha só a diferença O mesmo degradê Não sei se dá para vocês Voltarem aí Eu vou até apostar Para a câmera captar aqui Mais luz Olha a diferença Esse aqui no canson Como é que ele segurou o pigmento Uau Uau Olha como é que Gente Eu para mim aqui É nítido Aqui tem muito mais pigmentado Do que aqui Eu particularmente gosto assim Do contraste mais fácil De fazer Essas coisas E até aqui O swatch das cores Ai gente Eu gostei Ele está super aprovado Tem algumas ressalvas Em relação a A mina ter quebrado Na hora que eu apontei Mas aí Também tem muito Do transporte De como o lápis Chega até a mina Às vezes até um lápis Super profissional Dependendo do transporte De como Como que ele foi entregue Às vezes quebra a ponta Mesmo assim Então Vou deixar aqui Vou botar na caixinha Aqui de novo Arrumar os lápis Aqui Tomara que eu acerte A ordem que eles estavam Olha Já errei aqui Já errei Ah mas tanto faz né Depois eu vou zonear Isso tudo aqui Quem vê até Quem vê até pensa Que eu vou manter Na mesma ordem Quem vê até pensa né Até acredita Onde é que está esse rosto Acho que o rosto Era aqui no meio Enfim Só sei que o marrom É aqui O rosa é aqui E eu acho que Esse aqui é mais pra cá Talvez Não sei Só vendo o vídeo de novo Pra ver a ordem Então gente Espero que vocês tenham gostado Eu não costumo fazer assim Opinião de lápis né Mas como O lápis chegou num dia Que eu tenho disponibilidade Pra gravar né Chegou no domingo Então Eu falei Ah Vou fazer aí uma coisa De abrir o lápis Junto com eles Fazer as primeiras impressões E Se por acaso aí Alguém souber Que Ah não Lá fora do país Já existe com mais cores Né Se souber que já existe É me conta aí Conta nos comentários O que você achou Se você tava esperando Uma opinião Pra poder comprar esse lápis É Me conta aí nos comentários Né Então já sabe aí Que é bem parecido Concluindo né Assim Em resumo Ele é bem parecido Com o super soft Da Faber É Tá aqui né As comparações Breves Breve comparações Que eu fiz Ele é muito parecido Por causa da Da hora que a gente vai colorir Ele fica opaco Fica meio esbranquiçado Parece que a gente passou O lápis branco por cima É muito semelhante A linha profissional Da Derwent Color Soft Tá Não sei quanto ao Lá de festa Moto Dos infernos Ai Jesus Vamos lá Voltando É É muito parecido Com essa linha profissional Da Da Derwent Mesmo Tem as mesmas referências Que os lápis profissionais Os nomes das cores O número Número não Minto Não tem número Tem só o nome Mas A diferença Principal 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 É que a mina É mais fininha Se é fininha Que chama Mas assim É menos Menos grossa Então é mais fina É mais fina Do que os lápis profissionais De linha profissional Da Derwent A madeira É mais leve Porém Por ele ser Mais fininho Você consegue Alcançar uma precisão Melhor E ele mistura Muito Bem Mistura Gente Eu não sei se eu consegui Transmitir Na hora de fazer O degradê aqui Mistura Excelente Excelente Nos dois papéis Ele misturou Super bem Ele vai adicionando Camada 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 E não embatuma Não vai embatumar Não vai fazer aqueles gruminhos Aquelas bolinhas Assim Vou fazer aí Algumas combinações Vocês sabem que eu faço Combinação de canto Não dá pra fazer São 24 cores Mas dá pra gente fazer Bastante combinação aí Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Me conta aí Tudo o que vocês acharam Com os comentários Vamos conversar aí nos comentários Já dá like Comenta Compartilha aí Faz aí essas coisinhas Se inscreve no canal Ativa sininho Faz tudo isso Que me ajuda muito aí Vamos engajar mais Um pouquinho De vez em quando eu demoro A trazer vídeo Porque às vezes Minhas semanas são um pouco mais complicadas Como eu trabalho Com outra coisa Que não tem nada a ver Então Às vezes Não dá muito aqui pra eu gravar Muita coisa na semana A cabeça Às vezes Às vezes Não consegue nem criar nada Não consegue nem pensar O que vai gravar Enfim Às vezes Espero que vocês entendam Todo mundo tem suas vidas Corridas Assim né Mas É isso Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau